Iniciando patrulha aí, hein. Cara, faz tempo que eu não passo nesse lugar aqui, hein. Eu com um assalto em progresso aqui. Tá com QTH já? Ainda não. Poxa, eu com QTH. Não, 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 não. Ai, essa coisa aqui. Bota a mão na cabeça aí. Outra é, outra acho que é inocente. Vaza, vaza. Vai, vaza, 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 vaza. Bora. Bora, bora, vaza. Bora, pô. Tá ouvindo barulho de moto? Acelerado? Tô ouvindo tio. É um, o bombeiro tá tombado. Embarca, embarca, embarca. É o, é o bombeiro que tombou ali, ô tio. Na onde? Ah, tô vendo. Ô, seu parceiro foi lá. Não, é pro... Me criou um gatinho aí. Ah, ele vai dar um apoio, vamo lá. O que é isso? Esquim da Rondesp, Ranger, top. Um pouquinho em primeira pessoa. Ranger, convertido aí pelo Henrique Souza. Você deve dar a impressão Que vai tombar, né Outro Outro É aqui, Steve É aqui mesmo, Steve Aí, ó, briga aí É esse que tá no chão aí Nossa Que tirassos Borracha já foi Já era E aí, vacilão Qual que era aí? Hã? Deixa eu dar uma viatura aqui Viatura já foi acionada Positiva Larga ele aí Que a viatura tá vindo Bora Eita, o outro caiu lá E ficou com a cara no chão Nossa, o cara é burro, né Véi Vambora Ele tá mandando pra tudo que também tem que eu compro Viatura toda apagada Padrão Essa área aqui é meia perigosa Veículo roubar, Steve Opa Roda o ferro velho Bora Vai, 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 vai Estica, Steve Vai, vai, vai É isso? É isso aí, é isso aí, Steve É isso aí Vamos, irmão Encosta Vamos Ganha dois, hein, Steve Pode tá armado Nossa Roubou o carro e ainda tá ali Não tiro no pneu, Steve Vai lá Boa Vamos, dois pneus Vou encostar do lado Aê Esses dois aqui já tá, gente Agora deixa a viatura Eu ia dar um toque Opa Bateu, bateu, bateu Vai, 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 vai Arma, arma Sub, sub, sub Nossa, jogou voo As duas armas Ó, duas submetralhadoras Tá nascendo o batalhão aí, Steve Vamos deixar que eles assumem, né Nossa, velho Que bagaceira Rapaz Trocar tiro com a polícia Dá isso, ó Bagaceira Ó, duas submetralhadoras Senhora, ó como é que ficou o interior Maravilha Maravilha Mais um ponto aí pra polícia Senhora, calma aí um pouco, hein Bora retomar Cara, tá dando uma volta, ó Oi, oi Vai, ó Na contenção Estou com um distúrbio em larga escala Esperando o QTH Faz os balas de borracha Tá na rodovia lá, Steve Positivo Faz o balão Esse cara vai meter tiro de nós ali Vai, né Ainda, rapaz Santa barbeiragem Oi Deixa eu tirar Olha aí o carro aí É pinote Negativo Negativo É... Por... Larga escala Ah, positivo Deve ser o petista Ah, na rodovia ainda Certeza Fechando a rodovia Aí é Eita O cara Tá loucando as ideias, tio Tá louco, rapaz Vamos, todo mundo vazando Que vai ser tiro real, velho Pra cima, olha Olha o fuzil Olha o bombeiro chegando Nossa, que loucura esse bombeiro, velho Olha Vai, vai ficar aí mesmo Bombeiro Nossa, olha ali, velho O cara Matou uma velha aqui Nossa, olha a granada, velho Tava Tava aqui de brincadeira não, hein, Steve Sumiu a granada Vamos voltar a patrulhar Esse aqui, Steve Vai Aqui embaixo Tráfico de droga Positivo Bora Bora Ali no Parque Parque Aqui? A direita Positivo Vai reto, vai reto, vai reto E as duas vezes Certo Ficar aqui Final Viatura Ah, não É No burger shot Positivo É É Tá pagando Que tava aqui Estacionar a viatura aqui Também não tem nada dentro d'água Não tem nada dentro d'água Mas já vai reto aqui atrás Não tem nada dentro d'água Não tem nada dentro d'água Não tem nada dentro d'água E aí tá efetuando tiros Positivo Bora, bora, bora Bora Embarque, embarque, embarque Bora, bora Vamos, porra Sai da frente Bora, pô Bora, bora, bora Primeira pessoa aqui Rodovia É, vamos pegar a rodovia aqui Coloquei um pouco em primeira pessoa aqui Opa Foi lá pra ver se os módulos funcionavam Deu a impressão Aqui na frente, Steve Vai, bota a mão na cabeça aí Jogar a arma no chão Garantir que tá morto aqui Tá um na cabeça Já era, Steve Colocar o veículo mais pro canto aqui Porque A barra já não deu algum acidente Bora, retomar Bora, embarque Vem, Steve Vem, 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 vem Seu parceiro foi do meu lado Seu parceiro foi do meu lado E o meu do seu Tudo bem errado Com um tiroteio aqui na rede Nossa Esperando que tem a gala Será que vai ser pra fechar com chave de ouro? Esperar aqui, ó Porque se for na cidade Tem um retorno se for na cidade Pode voltar, Steve Na rodovia, tá aí, ó Na, na, contra-monstra O que foi informado? Tá próximo que tem a argar, hein? Tá próximo que tem a argar, hein? Joga, vai haver enviatura de lado pra ter coberto Na frente Logo aí, logo aí Olha aí Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Amor já tá no local Nossa senhora, Samuel atropelou o Mike, vei Tem tiro ainda, Steve? É, tem um eixo? Deve tá aqui pra baixo Eita Aqui, Steve, aqui Tem uma ainda Derrubou, derrubou Olha como seu parceiro tá Tá com medo, porra O seu é cagãozão, olha lá Agora que saiu Então valeu, hein E é isso aí por hoje Isso aí, valeu Não esquece de passar no canal do Shinora Play Isso aí Tchau 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 Tchau